E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Marlon e galera, estamos de volta para mais um vídeo no canal e galera seguinte, estamos aqui para rodar mais um jogo aqui antigo em 4K e o jogo da vez é Gran Turismo 4, esse que é um clássico do Playstation 2, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo de corridas, se bem que nós temos também o Need for Speed Underground 2, que é um clássico também muito bom, e a gente vai testar aqui o game rodando ele em 4K para a gente ver como é que vai ficar a imagem aí, beleza? Vou colocar aqui no modo Arcade mesmo, porque a gente só quer ver aqui a corrida, tem algumas opções aqui de correr na cidade, de correr o original na corrida Gran Turismo e temos aqui uma espécie de Rally, esse aqui é o que é mais curto, pode jogar muito no Rally, esse aqui, esse normal, aqui a gente tem diversos carros, tem muitos carros, mas eu estou querendo ir, cara, a Volkswagen, lógico, cara, ir com o Besouro, né? Fusquinha, o clássico Fusquinha, pronto, a gente tem outros aqui, ó, carros, carros muito da hora, um CUP e um GTI, um Golf GTI, o Golf 5 GTI, o mais novo, temos um novo Besouro, né? Que é o novo Fusca É lógico que eu vou com o clássico A gente tem aqui duas opções de cores Cinza E o preto E é lógico que eu vou com o Fuscão preto Beleza Transmissão, cara Eu gosto de jogar no automático Mas eu vou tentar colocar aqui no manual Pra ver o que eu vou arrumar aqui O intuito aqui não é Jogar super bem o game Até porque eu não sou muito bom em jogo de corrida Mas é mostrar sim a qualidade desse game Em alta resolução Como ele fica bonito, né Como era um jogo muito bonito pra época Lembrando aí que eu tirei a música, tá galera Por causa dos direitos autorais O jogo tá sem música E até é bom pra conferir o desempenho Ver como é que tá rodando o game Beleza Eu tô jogando com o controle de Playstation 4 Passar a marcha É no RT Corre aqui com o X, né Praticamente os jogos de corrida A gente Tava com o X pra correr O cara que derrapa muito, ó O cara fez a curva certinho Vida na marcha Pra ladeira a gente já pode passar aqui Jogar uma quarta marcha De boa aí Maneiro, cara E tem essas pessoas aí acompanhando Com uns bonequinhos, né Aí tem as flechas aí Das máquinas fotográficas E é interessante que tem uns que ficam no meio da pista E eles correm, cara Chega Certo Você se aproxima Eles E mete o pé pro canto Provavelmente já perdi essa corrida Mas olha como esse jogo tá bonito, galera Esse jogo tá muito maneiro A marcha O carrinho começou a sofrer Tem que reduzir Também é ruim de Controlar não Só que Passa um pouco as curvas Tá mais no rally Como o carro derrapa mais, né Tem um bugzinho ali, viu, né Tudo bem que é amarelo Isso é rico Isso ali nada a ver Aqui, ô maluco, ó Olha lá Isso é uma bobeirinha Mas é maneiro, né, cara Tomei uma posta O cara tá lá na frente, ó Olha esse céu Era muito bonito para a época Antigamente a gente ficava surpreso com esses gráficos Comparado a hoje em dia Não tem nem comparação Os gráficos atuais são muito melhores Mas é impressionante como a gente ficava Muito mais satisfeito com os gráficos antigos Do que hoje em dia É a hora da curva aqui Ela ficou meio que amarela Amarela e vermelha Tá num bug A gente tá rodando aqui via emuladora PSX PCSX2 PC Consegui até passar ele aqui no final Nossa que lambança que eu fiz Olha que curva louca Ai porra Caraca olha porra Muita gente na rua me atrapalhou O povo na rua Tá me atrapalhando Me atrapalhou a minha visão ali E a condução dele é muito boa E a condução dele é muito boa Bacana de jogar Pit for Speed eu fiz o gameplay dele aqui Rodando Impact Car O Underground 2 Versão de PC Tava com mais dificuldade de controlar Tava com mais dificuldade de controlar Aqueles bug Amarela e vermelha Mas Dá como conseguiu ganhar Será que ainda vai dar pra ganhar? Eu gosto de jogar no automático Mas até que eu tô Curtindo jogar aqui no manual Sim Nossa Agora lascou Agora lascou Aqui tem que ser uma terceira margem O carro fica fraco E assim subiando Muito bem E assim subiando E assim subiando E assim subiando Cara ele tá ficando fraquinho Cara Na quarta marcha Tem que pegar muita Mais na descida Tem que jogar uma segunda Olha que o cara deve estar na cola E aí Tem que vergonha Bonito Bonito Vai lá, segundo Nossa Vai, pô Curva fechada, cara Ficou muito fechada aquela cor Acabamos, ainda ganhamos Muito top Eu gostei bastante aí do resultado Ficou muito bacana Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí Ficando por aqui, um forte abraço E até a próxima Ficou muito bom Ficou muito bom